Eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto o teu desejo, a querer o teu beijo E na rua uma lua de mel Danço a rumba, rock e o tchá-tchá-tchá Sou uma estrela no céu Vem tutar meu corpo, tuto mal Quero ouvir o teu chão Esse é o Ninguém Banquinho Danço a rumba, rock e o tchá-tchá-tchá Sou uma estrela no céu Vem tutar meu corpo, tuto mal Quero ouvir o teu chão Sinto o ano, a pesadência do mar Eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto o teu desejo, a querer o teu beijo E na rua uma lua de mel Eu no teu olhar, um teus e 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 te